Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Zarzana das Casas de Revista. Hoje eu estou aqui numa casa muito bacana que eu queria que vocês conhecessem. Vamos lá? A casa tem um living imponente que é um cartão de visitas, com pé direito duplo, lareira e uma vista linda para o jardim. Cozinha espaçosa e equipada, com dispensa e integrada área gourmet. Um belíssimo quintal verde com árvores frutíferas e uma deliciosa piscina. Área íntima com family room, quatro excelentes suítes com ar-condicionado, sendo a master com closet hidro e um terraço com vista para o pôr do sol. Fábio Zarzana das Casas de Revista